A proteção dos biomas brasileiros, aliada ao crescimento econômico, promovendo assim o desenvolvimento sustentável, foi discutida na segunda edição dos Diálogos Federativos Rumo a Rio Mais 20. O encontro reúne representantes dos governos federal, estadual, municipal e a sociedade. Cerrado, Mata Atlântica, Floresta Amazônica, o desenvolvimento sustentável nos biomas brasileiros está sendo discutido em Brasília por representantes de todos os estados. É mais uma fase de preparação para a Rio Mais 20. A gente espera que um debate como esse, ele constitua o início de um processo que venha a pensar modelos de desenvolvimento para o país, que signifique o início de uma discussão nacional para cada vez mais implementar na prática essa ideia de desenvolvimento. De forma que a gente possa iniciar um processo que vá ter continuidade, que vá ter desdobramentos, não só na área ambiental, mas em todas as áreas do governo federal. A economia verde é um dos temas centrais da conferência. Experiências desenvolvidas nessa área por estados e municípios estão sendo apresentadas e vão servir de base para os debates. Uma delas veio da Bahia, que investe em energia eólica e promove o zoneamento econômico e ecológico. Pensando exatamente na necessidade de construir um novo mundo, de construir um novo país com sustentabilidade, garantindo às futuras gerações oportunidade de vida com qualidade. A segunda edição dos Diálogos Federativos acaba amanhã e a realização de mais dois encontros está prevista. Uma antes da Rio Mais 20 e outra durante o encontro, que será de 13 a 22 de junho no Rio de Janeiro.